Quando te vi pensei eu que tu é que era de tal e que o destino te deu um olhar que me faz mal sem lembrar que a vida tem de ti e é a que vem dançar Ah, porque não vinhas? É difícil convencer a Dina trazer os discos. Precisava de alguns para vender. Deixa cá ver o que é que está a dizer. Tenho cuidado. Preciso de fazer tudo em casa. Boca, isto está a falar de um profissional. Isto é melhor porque não para de olhar para mim. Sim, isto está a dançar para o Luís. Até porque eu não posso largar o gírio de Luís. Senão vinhas-te ver o que tu me dizes. Então, o que tu dizes? Olá, rapazes. Querem um cigarro? Ah, não. Estou a deixar. Oh cara, você está quando é que lhes os flows? Eu não trouxe nenhum solo. Ah, mas eu trouxe baladas. Alguém disse que era uma boa para dançar o flow de errado com a menuda. É isso. E depois põe. Ótimo. É que eu não quero. Até já. É tão certo e deslaçado. Estou com o Nunu. Para ser fantomas. É só mais este. Mas este é mesmo muito bom. Carlos, nós queremos um solo já. Mas é só ouvir este. De 1111. Mas nada. Então, não é depois. É agora. Espero que podemos. Que este jere disco é meu. E eu faço o que quiser com ele. Olha a puta armada aos cucos. Cresce e aparece. Mas lá se tens cuidado com a língua. Vá lá, Carlinhos. Põe o estilo. Faz lá se o que eles querem. Porque o grandalhão nos mata. Está bem. Eu vou para o slow. Já viste? Os únicos chegam lá. Onde é que tu vais? Onde é que se passou? Carlos, então. Carlos, onde é que vais? Adeus! Tchau!